Pessoal, tudo bem? Seja bem-vindo ao meu canal, você que está me visitando pela primeira vez. E para você que me segue, poxa, muito obrigado por você estar assistindo mais esse vídeo. Peço que vocês compartilhem, que você dê uns likes nos vídeos e que você comente aquilo que você achar interessante nos vídeos que eu tenho postado aqui. Hoje eu quero falar sobre hobby. O que significa um hobby? Hobby significa diversão, significa fazer alguma coisa que te dá prazer. Enfim, essas coisas que a gente coloca na nossa vida para poder desafogar do dia a dia. Para sair da rotina pesada que, teoricamente, não nos traz felicidade. Teoricamente, né? Falo muito essa palavra. Minha esposa sempre... Presta atenção que você fala muito teoricamente. Então eu tenho que prestar atenção. Ao longo dos anos, esse canal, como exemplo, eu tenho esse canal no YouTube há mais de 10 anos. Quando eu criei esse canal, a intenção era postar os vídeos da família e ficar restrito somente à família. Os vídeos eram privados, não eram listados. Só que, com o decorrer do tempo, eu fui vendo e até uma amiga de trabalho que falou Romildo, por que você não faz vídeos daquilo que você sabe, que é de saúde e segurança? Aí eu comecei a pensar nisso e falei, eu vou começar. Mas o que colocar? É uma coisa muito restrita, né? Não é todo mundo que assiste um vídeo de saúde e segurança no YouTube. Então, e de fato, eu tenho sofrido. Porque eu tenho vídeos que eu tenho mil visualizações, mas eu tenho 300 inscritos. Então muita gente vê os vídeos, mas não se inscreve. Não chama atenção, né? Não sei. Inclusive, se você comenta aí o porquê a gente não se inscreve num canal de alguém. Porque eu não gostei dos vídeos, não gostei do assunto. Ah, o assunto é muito bom, mas a qualidade do áudio e do vídeo não é. Ou a qualidade é muito boa do áudio e do vídeo, mas o conteúdo não é. Então existem essas questões que a gente tem que verificar. Eu sei que a qualidade dos meus vídeos ainda não está conforme eu quero, porque eu não tenho ainda um estúdio adequado. Mas eu tenho chegado lá. Eu acho que tem melhorado muito. Eu faço essa autocrítica e vejo que melhorou sim. Então se você quiser comparar, assista os meus vídeos lá. Desde o começo você vai ver que ainda não é 100%, mas já melhorou demais. Contei a minha história do ano passado, né? Que foi pesada. Então assista os vídeos pra você conhecer um pouquinho de mim. E aí, ao longo do tempo, eu fui vendo que eu fui gostando. Isso se tornou meu hobby, fazer vídeos. Pra você ter uma noção, eu tava mexendo aqui, configurando o meu DaVinci Resolve, que é o meu novo editor que eu tenho feito algumas edições. Ele tava com um problema de travar. Eu tava angustiado, porque eu começava a editar as cores e ele travava. Eu tinha que desligar e resetar e ligar de novo. Não o computador, mas o DaVinci. E aí eu fui pesquisando, não encontrei uma solução. Eu pensei assim, será que é a minha placa de vídeo? Eu tenho uma placa de vídeo potente aqui. Mas será que ela tá configurada corretamente? Aí eu comecei a buscar no YouTube como configurar uma placa de vídeo. E vi que a minha placa tava lá setada como num parâmetro OpenCL. E aí eu falei assim, será que o CUDA é mais rápido? Coloquei no modo CUDA, baixei lá da NVIDIA e atualizei e voltou a funcionar perfeitamente o DaVinci. Então se você tem esse problema também, verifica se tá lá com a opção de CUDA, que é muito mais rápido o processamento. Então eu comecei a fazer vídeos, editar, aprender a editar, se tornou meu hobby. Então eu gosto de fazer, eu passo bastante tempo das minhas horas de folga editando vídeos. Fazendo conteúdo e editando. E passou a ser meu hobby. Apesar de, como eu disse, não estou fazendo ainda da forma que eu gostaria. Eu tenho uma câmera excelente hoje. Eu tenho uma captação de áudio muito boa. Eu tenho bons tripés. Eu tenho uma iluminação aqui principal boa, muito boa. Tenho um computador bom pra fazer. Mas preciso conhecer mais, preciso aprender mais e fazer os ajustes necessários. Inclusive eu uso os LUTs do Marvel, né? Então, poxa vida, eu gosto muito dos LUTs dele. Inclusive, indicar também, né? Ele tem lá, é só entrar no canal dele que você vai ver. Tem uns LUTs muito bons lá. Nova York, Estados Unidos, ele deu o nome nos LUTs. Muito bons. Eu vou começar a usar agora, inclusive. Então é isso, hobby pra mim. Então, descubra qual é o seu hobby. Ah, eu não tenho um hobby ainda. Mas aquilo que vai te deixar feliz e que você fica esperando a hora de acordar ou de chegar a sua folga pra você fazer. Pô, esse é um bom hobby que te deixa feliz. Queria deixar esse registro pra você. Por que eu tô falando desse assunto? O que tem a ver isso com saúde e segurança? Tem tudo a ver. A saúde emocional, mental, né? Quando você tá bem, você tá feliz, tudo funciona melhor. Nesse tempo de incertezas, de medo, de receios, né? Com relação à saúde, ao coronavírus. Então, descubra qual é o seu hobby. Aquilo que te deixa feliz e vai e faça e se aprimore. É assim que eu penso. Tá bom? E segurança e saúde é assim que se faz e nós fazemos. Até a próxima. E aquela velha máxima. Se você gostou, se você chegou até aqui, se inscreva no canal, dê os likes nos vídeos e compartilhe com a sua rede social. Até o próximo vídeo. E se inscreva no canal, dê os vídeos e compartilhe com a sua rede social. E se inscreva no canal, dê os vídeos e compartilhe com a sua rede social. E se inscreva no canal, dê os vídeos e compartilhe com a sua rede social. E se inscreva no canal, dê os vídeos e compartilhe com a sua rede social. E se inscreva no canal, dê os vídeos e compartilhe com a sua rede social. E se inscreva no canal, dê os vídeos e compartilhe com a sua rede social. E se inscreva no canal, dê os vídeos e compartilhe com a sua rede social. E se inscreva no canal, dê os vídeos e compartilhe com a sua rede social. E se inscreva no canal, dê os vídeos e compartilhe com a sua rede social. O que é isso?